Reincidência criminal acontece quando a pessoa, depois de ter sido condenada por um determinado crime, pratica uma nova infração passível de condenação. Para evitar que isso aconteça, um grupo de jovens que já tiveram experiências como ex-presidiários criou uma associação que visa sensibilizar os ex-reclusos, de modo a que se mantenham longe do mundo do crime e evitarem o risco de voltarem para a cadeia. Por isso, não criamos a associação para que não venjure os jovens para que voltem para a prisão. Para morrer no tempo, os jovens estão saindo de caneta e estão voltando. E a vez do salário, eu quero dizer para morrer que os jovens estão voltando para a prisão. O nosso tema é a consciencialização para o novo rumo. A nós, como jovens que entram e saem no mundo do crime, o que a melhor coisa que nós falamos é sobre o nosso passado. Morrer que não entra e o que eu sei que não é fãs e que não sei. Morrer que o mundo do crime tem um percurso. Morrer que não entra, o que eu sei que não é gãs e que é uma ideia. E o que eu sei que não é fãs e 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 que não é fãs. Também não tem-se uma fraga, não tem-se um tema que é a consciencialização para o novo rumo. Que é um tema extremamente forte, porque os jovens que estão no mundo do crime, jovens que estão no mundo do percurso, o que convida os jovens a consciencializar para fazer o novo rumo de vida. E por isso que o nome de nossa associação é outro rumo. A associação, constituída por 16 membros, entre ex-reclusos e jovens que nunca passaram pela prisão, tem atuado há cerca de três anos e está oficializada há um ano. Neste momento, já ajudou cerca de 16 jovens dos diferentes pontos da Ilha de Santiago, mas a ambição é largar as ações de sensibilização para todas as ilhas do país. E não há ideia, é bem praticamente para o governo inteiro. Porque se tem 16 membros, cada um é de uma zona, não tem lugar específico. Quando foi, não está trabalhando só aquela zona ali, há não desagir. É por isso que nesse momento ali também não está fazendo um trabalho com a parceria do Ministério de Justiça, que faz jovens que estão saindo com a ideia, acompanhamento. Nesse momento ali não está na Ilha de Santiago inteiro. Não faz jovens acompanhamento, jovens que saindo com a ideia. A Associação de Apoio a Ex-Reclusos apontou ambições, mas destacou igualmente os maiores desafios. Nos maiores desafios é aquele meio financeiro. Porque não tem que ter os jovens que saírem com a ideia, mas às vezes não está bem, não está falando com as coisas mais. Nunca tem que ler a sua palavra. Para o meu bem do trato, os jovens têm fome na casa. Às vezes nós, olha aqui no bairro, mas aquilo aqui não fala com as coisas, olha aqui, não vai ser dificuldade, não esquece algum que não consegue comer. Pessoa que esse pôr de hoje é realmente, Deus, aquele morreiro, o peso muda. Minha maior dificuldade é ter também um espaço físico, onde todos os jovens, quer jovens que saírem de delinquência, quer jovens que saírem com a ideia, ou se você precisa do outro rumo, percebem que esse é um lugar específico, certo que é fácil. Lhe o espaço do outro rumo. Nos momentos ali, nas maiores dificuldades, é isso. Um espaço físico, também que é do mesmo financeiro, quando realizam as nossas atividades. O vice-presidente da associação defende que a família deve fazer a sua parte no combate ou prevenção à criminalidade, dando maior atenção aos filhos e recuperar o que têm sido os valores de uma boa educação. Amparar, em vez de julgar, também se mostra eficaz na prevenção, no risco de reincidência. Finalizou.